O risco de eu me machucar era pequeno e mesmo assim não consegui me convencer que aquilo era bom pra mim Minha cabeça paranoica não deixou eu me mover Fiquei ali paralisado sem saber o que fazer Agora é tarde como eu fui bobo em vacilar Mas não vou mais deixar passar aquilo que eu quiser fazer Ainda é cedo pra uma outra chance aparecer E dessa vez eu vou fazer de tudo pra ela acontecer Eu tive a chance, só o que eu tinha que fazer Era ir lá, me apresentar, nada demais, era tão fácil de fazer Eu tive medo e agora eu sei que é melhor se arrepender Do que se fez, do que não ter tido a coragem de fazer Agora é tarde como eu fui bobo em vacilar Mas não vou mais deixar passar aquilo que eu quiser fazer Ainda é cedo pra uma outra chance aparecer E dessa vez eu vou fazer de tudo pra ela acontecer Agora é cedo pra uma outra chance aparecer Agora é cedo pra uma outra chance aparecer E dessa vez eu vou fazer de tudo pra ela acontecer Fazer de tudo pra ela acontecer Obrigado.